O Debate Essencial, Liberdade de Expressão Realização, Gazeta do Povo e Ranking dos Políticos Apoio, Instituto dos Advogados do Paraná Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal Este segundo painel vai tratar do tema A distinção entre liberdade de opinião e liberdade de narração de fatos Opinião versus fatos E vamos seguir o mesmo modelo do painel anterior Os quatro coferencistas convidados receberam previamente a síntese do caso Uma cópia da decisão judicial E as questões que devem ser respondidas sequencialmente e depois submetidas ao debate O mediador vai apresentar o caso Em seguida, dois dos convidados terão 12 minutos para expor sua compreensão do tema e do caso proposto Na sequência, mais 50 minutos de debates entre todos os quatro painelistas Seguido de um espaço de 10 minutos para perguntas da plateia Fernando Schiller, doutor em Filosofia e Mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com pós-doutorado pela Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque É professor em tempo integral e pesquisador do INSPER Foi secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul e diretor da Fundação Iberê Camargo É criador e curador do projeto Fronteiras do Pensamento Em seguida, também convido para vir ao palco Nadine Strossen Nadine Strossen, professora emérita da New York Law School Foi presidente nacional da União Americana pelas liberdades civis É especialista e comentarista frequente nos temas de direito constitucional e liberdade civis, tendo sido ouvida pelo Congresso americano em audiências em múltiplas ocasiões O National Law Journal nomeou Strossen como um dos 100 mais influentes advogados dos Estados Unidos É autora do livro Ódio, porque deveríamos resistir a ele com liberdade de expressão e não com censura Em seguida, convido para subir também ao palco Paula Schmidt Paula Schmidt, jornalista, escritora com mestrado em Ciências Políticas e Estudos do Oriente Médio pela Universidade Americana de Beirute É autora do livro de ficção Eudemonia e o de não-ficção Spies Venceu o prêmio Bandeirantes de Rádio e Jornalismo Foi correspondente no Oriente Médio para o SBT e Rádio France E colunista de política dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo Escreve semanalmente para o Poder 360 Em seguida, convido para vir ao palco Rodrigo Xavier Leonardo Rodrigo Xavier Leonardo, advogado, árbitro e parecerista Professor associado de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná Mestre e doutor em Direito pela USP Autor de diversos livros jurídicos, dentre os quais Associações, Redes Contratuais no Mercado Habitacional E Imposição e Inversão do ONU da Prova E para mediar este segundo debate Eu convido para vir à frente o debate que tem como tema Distinção entre liberdade de opinião e liberdade de narração de fatos Opinião versus fatos Eu convido para vir à frente agora Ana Luísa Braga Ana Luísa Braga, mestre e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito Pela Universidade de São Paulo Professora de Direito Constitucional da Faculdade Bela Vista Bom dia a todos Sejam muito bem-vindos os nossos painelistas Eu quero agradecer muitíssimo o convite do Gazeta do Povo Na pessoa do Guilherme É uma honra para mim estar aqui mediando este painel Que tem como tema a distinção entre liberdade de opinião e liberdade de narração de fatos Mais precisamente o que iremos discutir aqui É de que modo esta diferenciação, esta distinção entre narração de fatos e emissão de uma opinião Deve impactar as nossas posições jurídicas em face do tema da liberdade de expressão Para ilustrar este painel e extrair dele os princípios que vão nortear o nosso debate Quem sabe nos fazer chegar a conclusões Nós temos aqui três casos extraídos de publicidades veiculadas nas últimas eleições Que são ilustrados pelos vídeos a seguir A lei do aborto no Brasil deixa livre para as mulheres decidirem se continua ou não com a gravidez Em três situações Quando há risco de morte da mãe Quando a criança nasce sem cérebro Ou em casos de estupro Mas Lula quer mudar a lei E incentivar a mãe A matar o próprio filho No seu próprio ventre Eu não quero ter um filho Eu vou cuidar de não ter meu filho Vou discutir com meu parceiro Eu não quero O que não dá é a lei Exigir que ela tenha essa lei Não exige cuidar Tá vendo? Lula quer mudar a lei Para incentivar o aborto Todo mundo tem direito E não tem vergonha Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido Se eu soubesse que o meu candidato era a favor do aborto Eu não votaria nele não Família cristã Votar no que é a favor do aborto Não pode Você que sofre para pagar as contas e o mercado Você que é aposentado Você deveria estar com medo Essa semana O governo Bolsonaro Anunciou o fim dos reajustes Pela inflação do salário mínimo E das aposentadorias Se já está difícil viver agora Com Bolsonaro vai piorar O próximo alvo É acabar com o décimo terceiro E as férias Não é à toa que maus patrões Tentam forçar seus funcionários A votarem em Bolsonaro Mas o voto é secreto Bolsonaro nunca mais Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga Dá um sorriso E faz o L Quando matarem alguém que você ama por causa de um celular Fica frio Faz o L Quando receber o contra-cheque com desconto de contribuição sindical Fica tranquilo e ó Faz o L Quando você não puder mais expressar a sua opinião nas redes sociais Fica de boa Faz o L Quando seu país for novamente saqueado Para patrocinar ditaduras genocidas Faz o L Quando seu salário não for mais suficiente Para alimentar seus filhos Olhe para eles passando fome Faz o L Bom, no caso dos três vídeos Esses três casos que foram analisados pelo Poder Judiciário A resposta do Tribunal Superior Eleitoral foi a mesma A resposta foi A suspensão das publicidades Ou remoção dos vídeos das redes sociais Em que foram veiculadas A respeito desses três casos Nós formulamos três perguntas Para os nossos panelistas Que são as seguintes Em primeiro lugar Pode ser considerada desinformação, descontextualização ou fake news A previsão e a crítica implícita a isso do que um candidato fará ou deixará de fazer quando eleito Em segundo lugar A suspensão dessas peças publicitárias Sob o argumento de que caracterizariam desinformação ou descontextualização ou fake news E eventualmente, no terceiro caso, discurso odioso É compatível com os padrões internacionais mínimos de proteção da liberdade de expressão? Há diferenças de qualificação jurídica entre os casos? Em terceiro lugar, que riscos pode trazer a disciplina da liberdade de expressão? Há ênfase no combate às fake news e como evitá-los? Para iniciar o nosso debate, quero convidar aqui o professor Rodrigo Xavier Muito obrigado É uma excelente oportunidade, um prazer estar com todos vocês nessa manhã Para participar deste debate essencial E, de fato, me parece que nós estamos diante de um debate essencial Pois, como falava há pouco com a professora Nadine Quando as pessoas falam em liberdade de expressão E estão tratando das premissas Quase nunca elas divergem Porque falar de premissas de liberdade de expressão Acaba sendo um tema bonito, um tema jovial, um tema positivo A grande dificuldade é quando nós nos vemos diante de casos E esses três casos bem ilustram essa dificuldade Como é diferente falar sobre liberdade de expressão Acerca do aborto E ver uma imagem de ultrassonografia Com o aborto sendo realizado Como é diferente falar de liberdade de expressão Acerca de política salarial E ver o rosto de pessoas populares Imaginando a deterioração da sua capacidade de compra Com um salário mínimo Como é diferente falar de liberdade de expressão Sobre violência E ver um candidato a parlamentar E hoje um parlamentar Expressando quais são as consequências Que podem adivir de uma política ou de outra No Brasil Ao menos desde o marco de 1988 Da nossa Constituição A liberdade de expressão É amplamente homenageada no texto constitucional Nada obstante isso No último processo eleitoral Nós verificamos algo sem precedente Pelo menos dentro da minha experiência Que há mais de 20 anos Eu trabalho com a proteção da liberdade de expressão Em tempos de eleição As discordâncias Ao invés de serem resolvidas Mediante o mecanismo do direito de resposta Passaram a ser resolvidas Por intermédio de decisões de exclusão Do conteúdo comunicado E muito sob o pressuposto De que o fenômeno das fake news E as possibilidades comunicativas das redes sociais Exigiriam uma resposta diferenciada pelo poder judiciário E dentro deste caminho Talvez tenha se tornado menos claro Uma distinção que foi cuidadosamente desenvolvida Na literatura especializada Em termos de liberdade de expressão E também na jurisprudência brasileira Que é a seguinte Quando se fala da liberdade de expressão Da liberdade de comunicação Os conteúdos comunicativos são muito diferentes Nós temos a liberdade de expressar fatos Nós temos a liberdade de expressar ideias Nós temos a liberdade de expressar opiniões Nós temos a liberdade de expressar manifestações artísticas E naturalmente O regime jurídico aplicado A cada uma dessas modalidades Por uma construção histórica Ele não é o mesmo Então Segundo Isso que foi consolidado Na experiência brasileira Quando há A expressão De um pensamento Mediante a narração De fatos É possível fazer um juízo De veracidade Ou de inverdade Acerca destes fatos Ao passo que Quando a modalidade De expressão Diz respeito a ideias Diz respeito a opiniões Diz respeito a críticas Seria no mínimo Muito mais delicado Em primeiro lugar Realizar um juízo De verdade Ou de falsidade Porque as opiniões Em si Elas não seriam Em geral Verdadeiras Ou falsas Mas elas seriam Mais adequadas Ou menos adequadas Segundo Determinada Visão De mundo E ainda que Fosse Possível Estabelecer Um juízo De verdade Sobre uma opinião Ainda que fosse possível Este juízo De verdade Sobre uma opinião Não caberia Ao Estado Não caberia Ao Poder Judiciário A opinião Mais adequada Ou A opinião Mais veraz Decorreria Do debate Público Então Conforme A modalidade Daquilo Que se comunica Haveria Um determinado Regime jurídico Aplicável Diferenciado Com isso Não se quer dizer Que na comunicação Social Sempre seja Evidente A distinção Do que é Fato E do que é Opinião Porque Que muitas vezes A manifestação De fato Se faz Seguida De uma opinião Crítica Mas Compreende-se Que é Fundamental Para o desenvolvimento De soluções Em uma sociedade Que Ao se tratar Do elemento Opinião O elemento Crítica O espaço De liberdade Ele seja Muito mais Amplo E quando Se trata De uma Inverdade O mecanismo De correção De uma Inverdade É o direito De resposta Quando Dessa Inverdade Decorre Uma ofensa Decorre Alguma Ilicitude E Notem Como Essas três Peças Publicitárias Nos colocam Nesse sentido Suponhamos Que houvesse Uma comunicação De que Uma candidata Tivesse Praticado Um aborto Ilícito Segundo o Código Penal É completamente Diferente Dizer que Uma candidata Praticou Um aborto Ilícito Segundo o Código Penal E dizer que Uma candidata Apoia Políticas Favoráveis Ao aborto Ou Apoia Políticas Favoráveis À vida Suponhamos Que houvesse Uma informação Que um Candidato Propôs Um projeto De lei Para Um projeto De emenda Constitucional Para acabar Com o salário Mínimo No Brasil É completamente Diferente De discutir Um candidato Que pretende Alterar Uma política Pública Sobre os Critérios De estabelecer O salário Mínimo Como também É diferente Uma informação De que Um candidato É É É É É um usuário Frequente De entorpecentes Se você falar De que um candidato É favorável A um regime De flexibilização Das drogas No Brasil Fatos E opiniões São modalidades Comunicativas Diferentes E que Exigem Regimes Jurídicos Diferentes Até mesmo Porque Potencialmente Violam Bens jurídicos Diferentes E quando Se limita A possibilidade De expressar Opiniões Limita-se A própria Capacidade Que a sociedade Construa Soluções Para as suas Mazelas Para as suas Dificuldades Para os seus Desafios Que se colocam E notem A mentira Sempre existiu E a busca Pela verdade Também Só tem sentido Em nós Falarmos Em proteção Contra Fake news Em uma sociedade Na qual A verdade Importa Agora É muito Custoso Que essa Verdade Seja ditada Pelo governo Ou Pelo poder Judiciário E esses Três temas Aborto Política Salarial E violência Pública São excelentes Para que nós Possamos exemplificar Esta Esta situação E também Se nós olharmos Essas três Peças Publicitárias Que foram Cuidadosamente Eleitas Pela organização Do evento Nós temos Muito claro Que a liberdade De expressão Não é Inofensiva Muito Menos Muito menos Num período Eleitoral A liberdade De Opinião Ela não é Inofensiva Porque ela Provoca Ela provoca Repulsa Ela provoca Sentimentos De indignação Ela provoca Movimentos Políticos Ela pode Sensibilizar Aquilo que Como colocado Pelos Painelistas Anteriores Aquilo que É mais Mais básico Ao humano Mas ela serve Justamente Para isso Ela serve Justamente Para isso E se é Retirada A possibilidade Das pessoas Discutirem Amplamente Temas Como Aborto Como violência Pública Ou como A política Salarial Posteriormente Há uma Sensação De submissão Aquilo que Os governantes Ou aqueles que Detêm o poder Acabam Tendo A Condição De Determinar Para uma nação Assim Se nós Queremos Sair Das premissas Gerais Sobre quais Todos Concordam Da liberdade De expressão E enfrentar O que De fato Acontece Acontecerá No Brasil Me parece Nuclear Voltarmos A distinguir O que é Um controle Sobre a Inverdade Fática E o que é Um controle Sobre a Opinião Inconveniente Essa distinção Compõe O debate Essencial Seriam Essas As minhas Considerações Muito Obrigada Professor Rodrigo Que trouxe Aqui Distinções Muito Importantes E Trazendo Exemplos Muito Claros Que nos Mostram De que Modo De fato Deve Haver Uma Regulamentação Diferente Um Tipo De Resposta Diferente Quando Nós Estamos Lidando Com Fatos Ou Com Opiniões Para A gente Continuar Nossa Discussão Aqui Eu Passo A Palavra Para A Paula Schmidt Que Vai Nos Começo De Discussão Obrigada Parabéns Pela Iniciativa Eu Queria Eu Queria Falar De Algumas Coisas Do Acórdão Da Carmen Lúcia Sobre Esse Caso Do O Caso Que A Carmen Lúcia Decidiu Foi O Do Aborto Eu Vejo Sim Algumas Nuances Ali Em Que Bom Em Primeiro Lugar Eu Quero Dizer Que Eu Não Acredito Que Uma Previsão Possa Ser Censurada Pela Própria Essência A Previsão Presume Uma Confabulação Uma Especulação Que Por Definição Não Tem Obrigação Nenhuma De Se Comprovar Essa É A Essência De Uma Especulação Política De Uma Análise Futuro Lógica Se A Previsão Tivesse Obrigação De Estar Correta Jamais Teríamos Meteorologia Ou Previsão Do Tempo Ou Qualquer Coisa Desse Gênero Então Eu Acho Que A Especulação É Livre Agora No Caso Do E Também Acho Que Não Só Livre Mas Justo Inclusive A Especulação Ali De Que O Lula Apoia O Aborto Isso Não É Um Voo De Imaginação Ficou Claro Ali Só Que Daí Quando Se Diz Que Ele Vai Incitar A Mãe A Abortar Eu Já Acho Que Cabe Aí Sim Um Questionamento De Uma Extrapolação Bastante Delicada E Que Sá Injusta Porque Se A Favor Do Aborto Também Não Significa Ser A Favor De Incitar A Mãe A Abortar Então Tem Essa Sutileza Mas Tem Uma Coisa Muito Reveladora No Acórdão Da Carmen Lúcia Que Eu Acho Que Ele Está Essa Essa Frase Da Carmen Lúcia Está No Cerne De Toda A Questão Sobre Liberdade De Expressão Ela Fala O As notícias São transmitidas Atualmente Principalmente Por meio Das redes Sociais E Aplicativos De Mensagem E Cada Vez Menos Pela Imprensa Tradicional O Que Contribui Para O Aumento Da Desinformação E Das Notícias Falsas As Quais Circulam Livre E Gratuitamente Nas Redes Sociais A Palavra Gratuitamente É Crucial Aqui Porque Antigamente A mentira Era Muito Bem Paga E Só Quem Era Autorizado Através Da Oficialização Da Mídia Comercial Podia Mentir Sem Medo A Gente Eu Não Preciso Vir Aqui Com Exemplos Clássicos Mas A Gente Sabe De Inúmeras Mentiras Perpetradas Pela Mídia Oficial Por Jornais Que Nunca Sequer Foram Punidos Por Isso E A Ele Sempre Foi Dado Uma Aura De Autoridade Para Mentir Sem Medo Nenhum Só Que Não Gratuitamente Quem Faz Isso Gratuitamente São Pessoas Nas Redes Sociais Que Têm Interesses Pessoais Não Necessariamente Escusos Podem Ter Sim A gente Sabe De Disparos De Mensagens E De Organização De Manipulação Através Da Informação Agora É Muito Mais Arriscado Querer Coibir Essa Manipulação Com A Censura Do Que Deixar A Verdade Se Manifestar Organicamente E Como Que A Verdade Se Manifesta Organicamente Na Minha Opinião É Com Ponto E Contraponto Não Existe Nada Mais Favorável A Verdade Do Que A Liberdade De Se Falar Questionar Refutar Contradizer Então Para Minha Verdade É Como Obviamente A gente Não Vai Entrar Aqui No Questionamento Do Que É A Verdade Mas Digamos Os Fatos Então Vamos Ater A Fatos A Verdade Dos Fatos Eu Por Exemplo Eu Adoro O Twitter E Eu Venho Fazendo Isso Faz Anos Desde Que Estou No Come Desde 2009 No Twitter Que Eu Falo Para As Pessoas Por Favor Não Leiam Só O Meu Tweet Leiam As Respostas A Ele Porque A Maioria Das Vezes Eu Sou Aprimorada Por Essas Respostas Às Vezes Refutada E Às Vezes Completamente Corrigida E Desmentida Eu Mesma Já Cheguei A Corrigir Artigos Meus Que Foram Corrigidos Por Leitores Desinteressados Que Tinham Mais Conhecimento Por Exemplo Da Bíblia Do Que Eu Me Corrigiram Publicamente No Twitter E Eu Fui Lá No Meu Texto Corrigir Agradeci E Ainda Dei O Link Para Correção Então A Gente Também Tem Que Levar Em Consideração Essa Grande Diferença Do Que Existia Antes E Agora Então Até Muito Recentemente Para Internet A Verdade Ela Se Solidificava No Papel E Desimprime Aquilo Agora Na Nossa Era Agora A Verdade Ela É Sim Mais Fluida E Não É Que A Verdade É Mais Fluida A Nossa Capacidade De Chegar A Ela É Mais Ampla Porque Ela Continua Sendo Debatida Agora Quando Eu Falo Da Oficialização Da Mentira Através De Meios De Comunicação Eu Vou Dar Um Exemplo Que Não Sei Se Conhece Nadine Tem Um Jornal Que Chama Folha De São Paulo Aqui Que Durante A Campanha A Última Presidencial Vivia Falando Do Orçamento Secreto Orçamento Secreto Orçamento Secreto E Eles Não São Bobos Eles Sabem Que Essas Duas Palavras Juntas Tem Um Poder De Manipulação De Provocação Emocional Muito Alta E Aquilo Foi Associado Sempre A Bolsonaro Bolsonaro Orçamento Secreto E Aconteceu Um Fato Vechaminoso Para Imprensa E Eu Falo Com Bastante Tranquilidade Eu Fui Colunista Política Da Folha Se Não Me Engano A Colunista De Política Mais Folha Do Jornal Mais Nova Do Jornal Desculpa Mas Fiquei Pouco Tempo Também Não Durei Muito É Um Dos Meus Talentos Não Durar Muito Tempo Nos Jornais Mas Ali O Caso Da Folha Foi Que Assim Que Acabaram As Eleições A Expressão Orçamento Secreto Foi Corrigida Sorrateiramente Em Registros Anteriores Do Jornal Não É Que A Folha Publicou Um Artigo E Falou Olha Pessoal Lembra Quando A gente Falava Orçamento Secreto A A gente Estava Errado O Certo É Emenda Do Relator Ela Sempre Houve A gente Só Usou Essa Expressão Mais Fantástica E Apelativa Por Questões Políticas Mas Não Não Foi Nada Disso A Folha Voltou A Folha Foi A Páginas Suas Já Publicadas Que Já Estavam Na Internet E Sem Avisar O Leitor Sorrateiramente Mudou As Palavras Orçamento Secreto E Botou A Emenda Do Relator E A gente Só Conseguiu Ver E Ver A Prova Flagrar Esse Ato Porque Existe Uma Página Que Chama Archive.org Chama Archive.org Também Tem Uma Que Chama Archive.is Que Registra Imagens Da Internet E Que Nos Permite Então Ver Como A Verdade Vai Sendo Atualizada De Acordo Com A Conveniência Política Então Eu Só Para Terminar Um Pouquinho Eu Sou Contra Qualquer Dessas Censuras Mostradas No Começo Eu Entendo Sim A Emergência Em Momento Eleitoral O Problema É O Problema É Que Quando A Gente Tem Uma Justiça Que É Parcial E Somos Seres Humanos Então Naturalmente Somos Parciais E A Gente Tem Que Admitir Essa Fraqueza Humana Admitindo Essa Fraqueza E Admitindo Também Que As vezes Instituições Inteiras São Parciais E Infelizmente Tem Uma Parcialidade Majoritariamente Para Um Lado Aí A Solução Mais Segura É Que Não Haja Censura Nenhuma Porque Então Organicamente Um Ponto Vai Ser Combatido Por Um Contraponto E Vai Ser Aquela Coisa Que Eu Chamei De Verdade Orgânica Em Que Os Fatos Vão Sendo Depurados Como Água Que Passa No Riacho Nas Pedras E Na Grama Aquilo Tudo É Sujeira Mas Aquilo Purifica A Água Eu Acho Que A Verdade E Os Fatos Também São Assim Então Eu Não Acredito Que O Lula Queira Incitar Mulher A Fazer Aborto Mas Acho Legítimo Dizer Que Ele É A Favor Do Aborto E Ele E A Campanha Dele Sabiam Que Ser A Favor Do Aborto Era Crucial E Seria Definidor De Perda De Votos Então Ele Preferiu Aí Então A gente Vê Que A Justiça Está Sendo Usada Para Impedir A Verdade De Vir Atona Então É Para Impedir Os Fatos Às Vezes Na Nossa A gente Viu Agora Nas Eleições Fatos Ditos Pela Própria Pessoa Foram Proibidos De Serem Repetidos Porque Porque Poderiam Ser Prejudiciais A Sua Campanha Isso É Uma Obscenidade Assim É Uma Bestialidade Filosófica Eu Vou Acabar Por Aqui Senão Vou Começar A Falar Palavrão Mas Eu Também Acho Que O Nicolas Aquilo Que Ele falou Claro Absoluto E Aliás Eu Também Não Acho Que É Uma Extrapolação Esdrúxula Não Aquilo Ali Quando Ele Fala Do Enfim Os Que Não São Completamente Destemperados Mas Eu Fico Por Aqui Então Obrigada Parece Que houve Uma Espécie De Consenso Aqui Entre O Professor Rodrigo E a Paula No Sentido De Que Nós Precisamos Para Clarificar Esse Debate Trazer O Ponto E O Contraponto Especialmente O Professor Rodrigo Trouxe O Instituto Jurídico Do Direito De Resposta Que Eu Acho Que Vai Muito Na Linha Do Que Paula Trouxe Mas Eu Queria Passar A Palavra Então Para Professora Nadine E Para Professor Fernando Também Se Vocês Tiverem Algo Também A Acrescentar Especificamente Sobre Essa Primeira Pergunta An It's wonderful to be here. I'll just add my thanks to everybody else. I think that the opportunity to have different perspectives from different countries is really important because it underscores to me that what we're talking about are really universal principles. In my country, those of us who defend free speech are often derided as being American exceptionalists and extremists. We never recognize that government can ever legitimately restrict speech. The answer could not be further from the truth, as the first panel discussed, in appropriate situations when there is no other alternative for preventing a great harm, specific harm, that speech is imminently directly going to cause, then and only then, should we suppress speech. And I find it really interesting to find and reinforcing to find other people in this country and around the world who share those commitments. And I have to say, there are many people in the United States who do not share those commitments. I want to make really clear that I don't speak at all as somebody with a xenophobic admiration of American law, but I do think that modern First Amendment law since the second half of the 20th century has done an excellent job, by and large, of embodying that general limiting principle on government power, which is often called the emergency principle. And I also want to emphasize that that is the same standard that is recognized under the only free speech law that is truly international, namely under the United Nations treaties that protect freedom of speech. Many people don't know this, but those treaties recently have been authoritatively interpreted by the agencies and officials at the UN who have the responsibility to monitor and to implement those treaties, have been interpreted as incorporating that emergency principle. And that's truly global law that almost every country in the world has subscribed to, including Brazil. So I think it's important as I talk about First Amendment examples to underscore that that's illustrative of standards that have been ratified on a worldwide basis. Now, I understood you, Paola, to be quite clear in saying that you disagree with the repression of all three examples. And I think you were saying that, Rodrigo, but I'm not positive. Okay, so I just want to start by saying I agree. I think that none of those examples satisfy the emergency principle. And I want to be... No, the emergency principle. Yes, so that government may restrict speech if but only if the speech poses a genuine emergency in the sense of directly, imminently causing certain, specific, serious harm. Falsely shouting fire. So that's an example of a lie that can cause immediate harm. But on the other hand, if the theater is on fire, you want people to shout fire, so it's all very fact-specific. And as that example illustrates, there are a couple types of lies or false information that do satisfy the emergency standard. In addition to falsely shouting fire in the theater and causing a panic, defamation is a really good example. But appropriately, the U.S. Supreme Court has narrowed the definition of defamation when you're talking, when the allegedly defamatory statement that intentionally disparages somebody's reputation, when the somebody who's disparaged is a government official or running for public office, because we want to bend over backwards to avoid self-censorship. You know, what some people consider to be true, other people consider to be not true. And if you face damages, or even if you face a lawsuit, you're going to be overly cautious and hold your tongue for fear of being subject to prosecution or a lawsuit for libel. And so I think of that old saying that's attributed to William Blackstone that we'd rather have 10 guilty people go free than one innocent person be convicted. We'd rather have 10 lies out there in the world than, you know, one truth suppressed. Somebody, some sage once said, every great truth began as a blasphemy. And this point was made in the earlier discussion that the price that we pay for approximating truth, whether in terms of philosophy or religion or science or public policy, all depends on fearless and vigorous debate. And so even in terms of the goals that are asserted for suppressing the speech in these situations, the goal is very important. The goal is to preserve the integrity of the electoral process, to preserve democracy. But the other part of the emergency test is not satisfied. You cannot show that this restriction is necessary to prevent great harm. In fact, the restriction may do exactly the opposite. It's suppressing democracy. And I noticed of all of the cases, there was only one in which there was one dissent. To me, that unanimity was rather surprising. And the one dissent was in the abortion case. And I read the dissenting opinion and the judge said, this ruling is interfering with people's exercise of their power as citizens in a democracy. The freedom of speech is so important not only for individual liberty, the right, as was said in the first panel, not only for people to convey information and ideas but also to receive information and ideas. That is especially important in a democracy where we, the people, wield sovereign power. How can we do that responsibly if we can't engage in the most vigorous debate without fear of the so-called chilling effect? So the United States Supreme Court said that when the topic is public policy, free expression is more than a matter of self-expression. It is the essence of self-government. The essence of self-government. And so if there is any situation where speech should be especially free and fearless, it's exactly in the context of these electoral situations. And I understand there's a counter-argument because people say, well, but the speech can do the greatest damage in that context because people will be led astray and they'll miscast their vote. But it's an even greater danger to have government or I would also say to have powerful, unaccountable social media companies step in and interfere with that democratic process. So another part of the emergency test which is replicated in international law is that the restriction has to be necessary to promote this really important goal, in this case, democracy. And the concept of necessity entails the notion of the least restrictive alternative. I think I heard Patricia refer to that in the last panel. And that means if there can be another step that's less invasive of free speech that would be at least as effective in promoting that goal, you've got to use that alternative. And here, and I get, you know, Patricia's work so well illustrates that, experts say far more effective than suppressing the disinformation is more information. People who tend to believe conspiracy theories are only going to have their suspicions enhanced as a result of suppression. They say, see, we knew that we were onto something, why would they suppress it? Unless it was true and unless it was dangerous. Also, even the most repressive regime in the world is not going to be able to completely eliminate all falsehoods, all misleading expression. So, the only thing you can possibly do is inoculate people against it. And a lot of psychologists and educators and other experts who work in this area use that immunization example. They say, you know, better than debunking false statements after the fact is pre-bunking, giving people critical media skills, teaching them how to do fact-checking, inculcating a constructive attitude of skepticism. You know, not complete distrust, that's also terrible when you have no faith in any institutions, but a healthy degree of skepticism and the self-confidence that with education and tools and online resources you can do a better job of ascertaining the truth, coming closer to the truth, rather than letting the government prescribe it. I'll just make one other point, which is that the concept of fake news, disinformation, misinformation, unlike the concept of defamation or another example of false speech that satisfies the emergency test is fraud, where you intentionally make a false statement intending somebody to rely on it. You may have seen last night, a judge in New York issued a ruling that Donald Trump had engaged in fraudulent misrepresentations in assessing his value of his property. But beyond that, when we use these inherently vague and subjective and manipulable concepts as fake news or disinformation, no two people can possibly agree on what it is. You know, the one thing that Biden and Trump agreed on in the last election was they were both against disinformation on social media, and they both wanted to impose restrictions on social media. But they completely disagreed about what was disinformation. One person's cherished truth is somebody else's disinformation, and therefore, by giving government or social media platforms the power to enforce such a malleable concept gives them the power to pick and choose based on ideas they agree with or disagree with. Speakers they support, candidates that they support, or those they don't support. And that's completely antithetical to this core concept that Todd and others emphasized in the first panel of content neutrality and viewpoint neutrality. Short of the emergency, you know, the defamation, the fraud, the, you know, falsely sounding fire in a crowded theater, we have to depend on all of us, including the media, to counter misinformation and disinformation through more speech, not repression. I think one thing is super important here is to remember that all these cases were passed in the context of a election and the professor Nadine brought a very relevant point of view. This is, in excelentia, a moment of discussion of ideas. This is the great moment in which we must debate these questions. So, professor Fernando, por favor, if you have any... Well, rapidamente algumas observations. Thank you for the invitation and also for the invitation. A manegria is here. But, let's go. Let's go. Let's go. So, toda a story of the freedom of expression modern was built from the idea that that it doesn't make the state legislation about the truth. If you take, for example, the primordial of John Milton, when he did the areopagítica, he said, the truth exploded. He used the myth ancient to say, the truth exploded, it fell in mil pieces, it will be reorganized and re-glutinated in the juicio final. This image he used on the areopagítica, which is a text that should be more lido. Esqueçam this idea that someone will have the truth. He says, the judge English don't have the truth. The judge English don't censure the books, even in the parliament in English. Then this will be retomado by John Locke. When John Locke does the first book about tolerance, the first book especially, he says about the argument alpino. In a certain moment he perguntei, de que lado dos Alpes está a verdade? Está em Londres? Está em Paris? Ou será que está em Constantinopoli? Naquela época, o grande tema era a religião, hoje é a política. se nós estivéssemos aqui no século XVI ou no século XIX ou no século XVII, a gente estaria discutindo casos teológicos, não políticos. A nossa religião hoje é política. A gente fica bravo com o Nicolas Ferreira ou com outro falando, imagina como eles ficavam bravos alguém falando sobre a trindade, sobre o princípio da trindade, ou sobre o batismo das crianças. Michel Servetus, Michel Servetus, que é um grande herói da liberdade de prisão, foi queimado em lenha verde, em 1553, em Genebra, porque ele divergiu desses dois pontos, a trindade e o batismo das crianças, que era muito mais grave do que o Nicolas Ferreira está dizendo, essa discussão sobre se o Lula é a favor ou contra o Bolsonaro, isso aqui é bobagem, perto das questões gravíssimas que eles discutiam, que eram questões teológicas. E a liberdade de expressão foi criada por heróis intelectuais, que disseram assim, olha, o Estado não deve ser uma matéria de consciência individual. Bom, e depois vem o grande James Madison, o quarto presidente americano, no Virginia Report. O Virginia Report, de 1800, é outro texto pouco lido, que deveria ser muito lido, e ele diz assim, os fatos e as opiniões, eles vêm misturados na discussão pública. Se você quiser separar isso que tu falaste, se você quiser separar exatamente onde é que está o fato, onde é que está a opinião, pensar ali no meio da opinião o fato, isso que tem nessa discussão, por exemplo, da Carmen Lúcia, não, não, mas o Lula realmente falou, realmente pode ser que no governo ele faça isso, mas tem uma pontinha ali que não é, então separa essa pontinha. bom, se nós entregarmos, delegarmos esse trabalho para o Estado, esse trabalho de pinça para o Estado, olha, nós estamos recuando 300, 400 anos na história, 300, 400 anos na história, não, porque além disso, a grande lição do John Milton, na aeroportia, é que os juízes não são infalíveis. Vamos pegar um exemplo que não está aqui, não está nos três, mas para mim ele é claríssimo, envolve inclusive a Gazeta do Povo, porque aquela matéria onde se associava o Lula aos ditadores latino-americanos e o nosso tribunal eleitoral também mandou tirar, não pode associar o Lula ao Nicolas Maduro, ao, sei lá, o Daniel Ortega, só que o Lula é umbilicalmente, que não é nada contra, nem a favor do Lula, ele tem direito de ser vinculado a quem ele quiser, como o Bolsonaro também é vinculado, aqui no Brasil é o seguinte, cada um tem os seus ditadores favoritos, então tem um lado que gosta dos ditadores, outro lado gosta dos ditadores, então está tudo em casa, mas o Lula gosta dos ditadores dele, o que a gente viu logo chegou o governo, o Brasil não assinou uma carta de repúdio à infração de direitos na Nicarágua, o país retomou relações com a Venezuela, recebeu o Nicolas Maduro em Brasília com um pop star, dizendo que era um grande amigo do Brasil, e agora recentemente o Lula gastou alguns preciosos minutos do discurso da ONU, na abertura da ONU para defender Cuba, e foi para Cuba abraçar o Dias Caramba, então o que tinha de falso na associação do Lula com os ditadores latino-americanos, que é conhecido há 40 anos, há 40 anos, nós sabemos, todos sabemos disso, e ele não esconde, ele diz, abraça, beija, só a justiça eleitoral diz que era proibido, então isso é John Milton, John Milton, 1644 na Inglaterra, dizendo, os juízes são falíveis, e se nós entregarmos o poder para eles determinarem o que é a verdade ou não, se nós aceitarmos esse princípio, eles vão errar, eles vão falhar, eles vão arbitrar, e mesmo que eles acertassem, eu não quero viver num mundo curado, como diz aqui, curado, sob a tutela do Estado me dizendo o que é a verdade ou não, não é? Então, porque o grande lance que eu aprendi com os americanos, os ingleses, sobre liberdade de expressão, quer dizer, a permissão do erro e da mentira é o preço que nós temos que pagar pela preservação de um princípio que nos faculta a verdade. Essa é a grande lição da liberdade de expressão. Na condição de moderadora, o Guilherme me autorizou a colocar lenha na fogueira, em algumas das questões. e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, já que a gente ainda está no âmbito desse nosso grande tema, que é essa distinção entre liberdade de opinião e narração de fatos, é, então, todos os nossos painelistas aqui estariam de acordo de que não caberia, por exemplo, ao Poder Judiciário ou tampouco ao legislador fazer esse tipo de distinção entre fato e opinião para fins de regulação da liberdade de expressão. Essa é uma pergunta. Então, na verdade, eu estou dando um passo atrás. Estamos aqui partindo do princípio de que isso não é uma discussão, há uma distinção jurídica relevante para resolver o caso. Seria uma primeira pergunta. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que em uma série de situações é muito difícil, realmente difícil, por vezes impossível, distinguir o que é manifestação de fato e manifestação de opinião. Mas, muitas vezes, a análise dessa distinção ela é fundamental, não só para verificar se existe algo lícito ou ilícito, mas também para dosar qual é o remédio jurídico adequado. Então, por exemplo, eu achei muito interessante o posicionamento da Paula no sentido de, olha, é muito evidente que o candidato à presidência exposto é favorável ao aborto. Mas, entre ser favorável ao aborto e incentivar o aborto, há uma diferença grande do que eu estou de acordo. Agora, opinar que, ao ser favorável ao aborto, você está incentivando essa prática, é algo lícito. Isso. E tanto é lícito que vamos supor o seguinte, se não estivesse no jogo de quem decide tirar a peça publicitária, mas estivesse no jogo pedir direito de resposta, será que o candidato ia pedir direito de resposta para dizer que ele, na verdade, é contrário ao aborto? Porque, ser favorável ao aborto também rende votos. Claro. Agora, na medida em que nós retiramos a distinção entre fato e opinião e retiramos o regime jurídico do direito de resposta para a decisão de retirada do conteúdo, o assunto saiu do debate. Então, essa distinção é uma distinção importante. Ainda que nem sempre ela seja possível cirurgicamente ela ser realizada, mas se nós temos um conteúdo predominantemente opinativo, nós temos um espaço predominantemente de liberdade. E o regime jurídico para o problema da falsidade deveria ser, como historicamente é no Brasil, o direito de resposta. isso. Desculpa, te interromper, mas veja como é o caso. Se tivesse havido direito de resposta em vez da supressão do assunto, o Lula teria que ter vindo à frente, subido na berlinda e esclarecido o seu posicionamento. Ou seja, ele ficaria mais exposto a um comprometimento político sobre o seu posicionamento. Então, quando você suprime o assunto, na verdade, você, além de estar censurando e impedindo o debate filosófico e a verdade de vir à tona, você está, de fato, favorecendo a mentira. sob a desculpa de estar querendo coibir a mentira, você a está favorecendo, porque daí você não confronta a pessoa. Outra coisa, por exemplo, quando você permite que as pessoas mintam, você, assim, quando alguém mente, quando A mente sobre B, a gente fica sabendo mais sobre A do que sobre B. e isso é informação também, isso é fato que vem à tona. Veja o caso do Janones, que foi colocado ali. O Janones é um mentiroso com Tomás e eu falo isso com muita tranquilidade porque o próprio Janones já provou que ele é um mentiroso com Tomás. Tem um vídeo dele que ele fala um negócio do... Ele fala o seguinte, eu até copiei aqui porque ele fala assim, ele fala o seguinte, no governo Lula, tem esse vídeo, uma entrevista, acho que é Jovem Pan, não lembro, no governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso ao orçamento secreto. Então, esse tipo de coisa, digamos que ele estivesse mentindo, é importante a gente saber que o Janones falou isso, porque isso é uma revelação sobre o Janones. Então, a censura só serve como supressão a supressão da mentira é a supressão também da verdade que iria ser usada para coibi-la, para combatê-la, refutá-la. E vejam aqui, assim, como o... É claro, mas nós poderíamos, ao invés de tratar da peça que foi censurada em favor da candidatura do Lula, também olhar para a peça que é a peça oposta. A matéria publicitária dizendo que o Bolsonaro era a favor de se estirpar a correção do salário mínimo, também, por direito de resposta, o candidato, usando as palavras da Paula, ele teria que vir a Berlinda e expor qual é a sua posição sobre algo que é socialmente tão relevante quanto a remuneração. Mas essa distinção entre fato e opinião, ela é fundamental, até porque também seria equivocado se nós retirássemos a possibilidade do poder judiciário em alguma medida fazer correções sobre verdades graves. Assim, digamos, se alguém vier publicamente e disser uma mentira gravíssima sobre a minha pessoa, eu quero ter a chance de poder ter mecanismos jurídicos para que a verdade seja reestabelecida. O que é diferente de se fulminar a possibilidade de expressar uma opinião, ainda que seja uma opinião muito indesejável, como a que o Nicolas acaba apresentando, mas como aquela da matéria em relação ao Bolsonaro, imagina o desespero num país dotado de uma população predominantemente pobre no Brasil, imaginar que sua parca remuneração vai ser diminuída. Tudo isso é muito importante, mas é importante para ser discutido enquanto opinião e se há uma inverdade fática que seja respondida não com a extirpação do conteúdo, mas com o mecanismo do direito de resposta. I wanted to complicate it even a little bit further because I don't think there's really a binary brightline distinction between facts and lies on the one hand and opinions on the other hand because a discreet, narrow objectively verifiable or falsifiable fact is never what we're debating. We're debating matters of interpretation, analysis perspective rhetoric hyperbolic rhetoric we all understand that the person seems to be making a factual assertion but they don't really mean it. It's like over the top rhetoric to make a point and if members of the public do not have the analytical skills to parse those different meanings then we're really in trouble as a democracy. I think we have to, again, to me it comes back to education and more information helping members of the electorate understand that they shouldn't necessarily take every statement that's made literally. Fernando. Olha, só uma observação assim, primeiro, nós temos esse espaço eleitoral gratuito, teoricamente não é gratuito, não é de rádio, televisão, que parece que faz a gente supor uma certa tutela especial do Estado. Então, ali como é uma concessão, digamos assim, pública, o Estado teria uma tutela. então esse é um ponto, eu sou inteiramente contra esse modelo, não tem que ter espaço eleitoral gratuito ou não obrigatório nenhum, como eu acho, não tem que ter dinheiro público em campanha eleitoral, que isso vai estimulando, nós vamos criando um ambiente de tutela do Estado, então, isso tudo, agora, vamos lá, imagina, sempre quando, se a gente aceita o princípio de que cabe ao Estado determinar o que é verdadeiro ou não, porque no fundo é isso que nós estamos discutindo aqui, a única coisa, a única não, mas a coisa realmente relevante que nós estamos discutindo aqui é isso, nós vamos delegar a um juiz, a um ministro, a um tribunal, agora tem a procuradoria, essa foi a democracia, que é do executivo também, administrando o que é verdade, então, esse jornalista falou a verdade, esse jornalista não falou a verdade, vamos processar ele, vamos fazer, isso tem no Brasil também, não quero assustá-lo, mas tem isso também, o executivo, além disso, ele também está processando jornalismo que não diz a verdade, então, se nós aceitamos esse princípio, nós temos o sleeper slope, nós temos a ladeira escorregadia, é evidente, no mundo inteiro, em qualquer lugar do tempo, você tem a ladeira escorregadia, porque quem vai dizer qual o limite, quem vai dizer qual é o ponto de parada, então, até aqui a gente pode ir, mas, o que a gente viu, nós temos um pequeno exemplo no Brasil nas últimas eleições disso, onde a ladeira já correu, porque se eu admito a hipótese de que, bom, eu vou extirpar a mentira, eu vou arbitrar isso, bom, então, Fernando, isso é seríssimo, e aqui nos acórdãos, por exemplo, alguns dos conceitos de como que eles chegaram ao decreto de que algo é verdade ou não, foi através de agências de checagem, que são financiadas por ONGs, que são financiadas por bilionários, a terceirização do que é... Ou matéria de jornal. O outro, só que eu não quero falar demais, mas, assim, o outro ponto importante é o princípio que você tem, quer dizer, quando você... Se nós dissermos assim, não é só na hora eleitoral, é em toda a internet, é em tudo que é falado, na mídia inteira, no mundo inteiro. Bom, a Suprema Corte tem essa propensão universalista, então, no mundo inteiro. Bom, então, tem uma coisa chamada cherry picking, para usar a expressão de cherry pick, então, vou pensar aqui, essa verdade, tipo, a do Janones pode, mas a do Nicolás Ferreira não pode, ou só pode a do Janones, do Nicolás Ferreira? Bom, mas eu estava na Band, trabalho lá como comentarista político, no dia que saiu o PIB, no dia que saiu o PIB do ano passado, deu 2,9, exatamente nesse dia que saiu o PIB, o Lula deu uma entrevista para um jornalista lá do Grupo Bandeirantes, e disse na entrevista que o país não tinha crescido no ano passado, não cresceu nada no ano passado, deve estar aí na internet, em algum lugar, a entrevista dele. Lembra que eu estava cobrindo, eu estava comentando, eu disse, opa, será que o tribunal vai... Fake news, o presidente da república é uma objetiva fake news, poderia, é, é verificável, o IBGE está dizendo uma coisa, o presidente está dizendo outra, como é que faz? Só que isso é uma, isso é um grãozinho de areia, uma praia gigante, quer dizer, o Estado vai monitorar todas as fake news, ou só 10% das fake news, ou quem sabe só 1% das fake news, ou 0,1% das fake news. Como é que ele vai escolher desses? Vamos dizer que a gente cria uma cota de fake news, só pode ter, só pode censurar 0,1% das fake news. Quais serão as 0,1% das fake news? Tem uma cota que vai preencher, cada ministro pode, tem direito a 10 fake news por mês. Então nós temos 111 fake news, cada um tem direito a 10 por mês, bota assessoria, escolhe as mais importantes, aí, é de um lado ou do outro, né? Então, bom, tem que supor o seguinte, uma inteligência artificial brilhante, o ministro não tem baias nenhum, ele vai saber hierarquizar isso, ele vai botar na cota dele exatamente as mais importantes. Isso é uma loucura absoluta, isso é uma completa absoluta. Eu simpatizo com o argumento do Rodrigo, quando ele diz assim, bom, direito de resposta tem certas condições, tá bom, quando a gente faz debate lá, a Banja tem os debates, os grupos tem os debates por aí, então você tem o direito de resposta, alguns momentos muito restritivos, etc. Mas mesmo assim, a forma de operacionalizar isso, imagina o seguinte, a própria lógica do horário eleitoral, ela já supõe direito de resposta, você tem um tempo aqui, o outro candidato tem um tempo lá, então ele vai responder. Isso é como o dilema do prisioneiro iterado, o jogo iterado. O programa é a última rodada, na última rodada, eu me lembro quando fazia campanha, sempre o último programa é o mais terrível, porque não tem como responder, então tem que administrar isso, mas imagina, vai ficar o tempo inteiro o direito de resposta, vamos inverter os tempos de programa, eu acho muito difícil de operacionalizar isso. De certo modo, a gente está... Por favor. I wanted to point out something that came to light as a result of some of the many defamation lawsuits that we had in the United States after the 2020 election, when there was a lot of disinformation, at best, lying at worst about who had won the election, and whether there was any tampering with electoral processes, and you may have read about this historic settlement in a lawsuit brought by Dominion Voting Systems against Fox News, which was basically promoting what people in the United States call the big lie, and I think it is a lie that Trump won the election, and this particular company, which provides voting machines for elections, not only at the national level, but at the local level, understandably felt that its reputation was harmed. More than that, members of its staff were subject to harassment and threats and even physical assault because avid Trump supporters thought that they had stolen the election from their hero, and even though the standard for winning a libel lawsuit are appropriately very tough, as I explained earlier, experts, First Amendment experts said the evidence is very strong here that Fox News actually intentionally conveyed lies. They knew that this was an objectively false-available fact, and their email communications and other communications that came to light during the litigation process provided that evidence, and so under threat of seriously facing liability, the company settled and received a lot of money from Fox News. Now, what those communications from Fox News showed is the following. People who oppose disinformation or support the suppression of disinformation think that it's the purveyors, the communicators, of the disinformation that are causing people to have false beliefs, and that's what endangers democracy. What the record showed in this case, and psychologists say that this is predictable, is it was the other way around. The communicators knew that it was a lie, and they had started to put out truthful information, but their listeners were outraged. The listeners wanted to hear that the election was stolen, wanted to hear that this company had tampered with the voting machines, and they were starting to abandon Fox News. So it wasn't that the disinformation drove consumers, the audience, to have false ideas. It was the audience was entrenched in this belief that was impervious to facts, and they drove the media to provide the disinformation. So, you know, many experts say that, sadly, for those of us who engage in academia and the exchange of ideas, that it really is not necessarily a rational matter whether people believe something that's false. It really has something to do with psychological factors and emotional factors, and assuming that the ultimate goal that we're seeking is to have a citizenry that's open-minded and analytical and engaging intellectually with facts, we have to, that is such a deep problem, and suppressing or punishing disinformation is worse than a Band-Aid because it just distracts us from trying to get at the deeper roots of the real problem here. Agora, se vocês me permitem, vejam. Eu gosto muito dessa fala, Nadine, porque, de fato, às vezes, o problema da mentira não está só no comunicador, mas está no interesse dos demais de que essa mentira seja falada para que ela seja propagada. Então, rigorosamente, fake news só podem ser um problema para uma comunidade que acha que a verdade é um valor. Porque, se a verdade não é um valor, fake news não pode ser um problema. E, digamos, é melhor preservar, se não é possível separar opinião de fatos, preservar a liberdade de expressão, do que o contrário. e nisso me parece que estamos todos de acordo, pelo menos, pelo que eu estou colocando, pelo que eu estou percebendo. Mas, veja, há algumas características do direito brasileiro, por exemplo, que são muito diferentes do direito norte-americano. A nossa Constituição estabelece, junto com a liberdade de expressão, a garantia do direito de resposta. Eu sei que, nos Estados Unidos da América, o direito de resposta é visto de uma maneira muito mais restritiva do que no Brasil, que é uma garantia constitucional. Está lá junto, uma coisa está junto com outra. E há bons fundamentos para que eles sejam separados, mas o fato é que, na nossa Constituição, eles estão juntos. E, se é assim, o esforço, muitas vezes, por fazer essa distinção, ele é fundamental para dosar a resposta que o direito vai dar. e vejam a proposição que eu fiz antes. É completamente diferente se você dizer o seguinte, este candidato ou esta candidata fez um aborto ilícito, contrário ao Código Penal. Vamos supor esta informação. É completamente diferente, esta candidata ou este candidato por intermédio do seu histórico, o que falou, ele é favorável ao aborto e mais, incentivará caso eleito. Quando nós estamos dentro de um ambiente, de uma comunicação fática ou predominantemente fática, ainda que não seja possível fazer uma distinção cirúrgica, você tem um sentido dentro do modelo brasileiro do direito de resposta. Quando nós estamos em uma comunicação predominantemente opinativa, nem o direito de resposta caberia, porque a opinião não é verdadeira ou falsa. A opinião pode ser mais conveniente ou menos conveniente e daí ela vai estar dentro do debate. Então, me parece que, segundo as nossas características, essa distinção é uma distinção importante. Mas, se não é possível fazer a distinção, porque nem sempre, claro, o meu exemplo ficou fácil, é mais fácil você dar exemplo escolar do que você resolver as questões que aparecem na vida. E nós, professores, somos ótimos em darmos exemplos escolares mais fáceis. mas, se não é possível distinguir, que haja um predomínio da liberdade de expressão. Agora, sendo possível distinguir o que é expressão de fato e o que é opinião, que dentro de um debate num momento eleitoral, que as situações de abuso sejam resolvidas com aquele mecanismo que é constitucionalmente adequado, que é o direito de resposta. E o que na nossa história sempre foi utilizado desse modo. Posso fazer uma pergunta, só para esclarecer? Em tese, concordo, acho que concordamos, não sei se, mas eu concordo com a tua preocupação. Mas, assim, vamos lá, boa parte do que foi feito no Brasil nos últimos anos, poderia citar vários casos aqui, mas acho que os casos são conhecidos de todos, foram supressões da liberdade de expressão, censura prévia, em nome da, em nome da ideia de fake news, em nome da ideia de inveracidade fática. Por exemplo, isso é... Então, assim, como confiar nos juízes para fazer esta distinção que tu estás propondo? Porque tu estás propondo uma distinção que delega ao juiz, digamos assim, a faculdade de dizer o que é inverdade fática ou fazer essa distinção muito sutil entre opinião e fato. O que a gente viu no Brasil nos últimos anos é que o nosso judiciário tem muita dificuldade de fazer essa distinção, que ele atribuiu faticidade. Por exemplo, todas são sobre as urnas eletrônicas, por exemplo. Quer dizer, bom, então você, quer dizer, você, por exemplo, nós tivemos um caso no Paraná do Fernando Franceschini, ele fez uma denúncia num certo momento de que ele achava, na minha visão, equivocada a denúncia dele. Eu, aliás, passei nos últimos anos só defendendo pessoas que eu considero inteiramente equivocadas. É um destino de quem trata de liberar expressão defender os equivocados. Mas ele, usando a sua faculdade de deputado, para que eu quero um deputado? Para que quando ele acha que tem um problema, ele faz a denúncia. Se ele acha, na convicção dele, que está acontecendo uma fraude ali, ele tem a obrigação de denunciar. Ele corre o risco, como tu bem disseste. Se depois de dois anos se verificar, investigando, que não era verdade aquilo, que ele fez uma denúncia que não devia ter feito, bom, ele correu aquele risco. Agora, eu quero o seguinte, que os deputados só façam denúncias quando eles têm absoluta certeza, eles vão ter a mesma certeza que se terá daqui a dois anos depois de investigação de que aquela denúncia é verdade. Então, ninguém vai fazer denúncia mais, porque eu tenho medo de denunciar. Eu vou ter medo de denunciar qualquer coisa, porque vai que seja falso o que eu estou dizendo aqui, só que eu preciso denunciar agora. Certo? Então, se eu vejo uma mulher gritando, por exemplo, em um apartamento, eu vou denunciar porque ela pode estar sofrendo uma violência, bom, eu tenho que primeiro comprovar se ela está realmente sofrendo violência para depois denunciar. Não, eu vou correr o risco de denunciar, porque isso tem uma urgência. Certo? Então, quer dizer, mas o nosso judiciário caçou o mandato do deputado sob o argumento que aquilo não era verdade, que aquilo era uma ameaça, etc. Então, como confiar nos juízes? É uma dúvida que eu tenho. Fernando, confiar nos juízes esta faculdade. Eu acho que você está levando o nosso debate para um ponto muito interessante. Porque, primeiro, os casos que você apresenta e os casos apresentados, mas ficando muito dentro dos casos apresentados, todos nós aqui consideramos que foram decisões equivocadas. mas se a gente colocar a história da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pós-1988 do Superior Tribunal de Justiça, é uma história de preservação da liberdade de expressão. O que acontece é que a gente teve uma mudança de caminhos com o combate às fake news. Se nós vamos pensar, vamos supor a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi amplamente debatida no Brasil graças à liberdade de expressão que foi garantida pelo Poder Judiciário. O Estado do Paraná teve um caso célebre, o caso dos Diários Secretos, que mexeu com o núcleo do Poder Legislativo Estadual e que foi amplamente debatido com a garantia do Poder Judiciário. Pós-1988, nós vínhamos num caminho em que o Poder Judiciário estava reafirmando a liberdade de expressão. Você pega votos históricos do ministro Carlos Aires de Brito, votos históricos do ministro Celso de Mello, votos históricos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, foram de preservação da liberdade de expressão. Agora, na última eleição, nós tivemos uma nova configuração. E uma nova configuração com base na ideia das fake news. desculpa a sua premissa de que o combate é as fake news. Eu tenho objeções seríssimas a isso. Porque eu não acho que essa é a verdade. Eu acho que isso é só uma forma de fazer a censura parecer mais legítima. Na verdade, é o monopólio da mentira que eles querem manter. A mentira, a fake news, sempre aconteceu. Eu trabalhei na Folha, no Estadão, SBT, Rádio França Internacional. Eu sou jornalista, a gente sabe que existe mentira no jornalismo. Então, como é que não havia combate a fake news antes? Como é que não tinha uma Suprema Corte indo atrás de grandes jornais? A minha contenção é que o que eles querem é manter o monopólio da mentira na mão de pessoas que, como sugere a Carmen Lúcia, não mentem gratuitamente. Entendeu? Então, eu acho que eu entendo a tua... Eu acredito no que tu estás falando dessa progressão histórica ali, mas eu acho que é uma manutenção de monopólio e não uma emergência de fake news e agora temos que combater porque elas... De repente, o mundo começou a mentir. Não, mas tudo bem. Então, o que você coloca, Paula, que a fake news é uma desculpa. Mas o que eu quero colocar é que essa... Essa narrativa, ela tem um determinado momento histórico. Ela não faz parte do... Ela não foi sempre assim. E, de fato, todos esses casos, eles levam a esse desassossego. Puxa, mas como é que nós vamos confiar ao Poder Judiciário fazer essa distinção? O que eu me coloco é que não pode ser feita a distinção segundo esses critérios. Nós temos que avaliar esses critérios. E um dos discrímenes possíveis é justamente ampliar ao máximo a liberdade de opinião, ainda que a opinião indesejável, liberar ao máximo a liberdade de opinião, ainda que seja uma opinião dura, uma opinião ácida, uma opinião severa. E para as inverdades que dizem respeito a fatos, se utilizar o regime do direito de resposta. Porque retirar do Poder Judiciário a possibilidade de avaliar as situações, também é nós alterarmos o nosso modelo constitucional. É difícil para mim porque a tradução é um pouco behind. Então, é um ótimo discussão. Obrigado. Eu gostaria de oferecer uma outra mais restriquente alternativa que eu acho não só mais consistência com liberdade e democracia, mas também mais efetiva. É o que eu encontro mais útil em avaliar campainas ades. Porque, eu tenho que dizer, eu admiro aqueles ades da perspectiva de como você mais efetivamente advocado a posição que puts seu opponent em uma boa idade semelhante semelhante de lying. Nós chamamos que, nós pagamos para fazer isso. É efetive comunicação. E, em, 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 During campaign season assembles a ideologicamente diverse group of journalists who dann analyze some of the most prominent campaign ads that are getting the most attention and being the most influential and you can't give them a thumbs up or a thumbs down that's much too oversimplified instead they evaluate and they'll talk about what's mostly true what's partially true what's subject to debate is this a fair commentary and you really learn so much more as a voter by going through that process. Now as I indicated earlier I think there are a lot of voters who may not be interested you know as with all kinds of prohibition where by trying to prohibit disinformation we are concentrating on the supply side whereas we really should be looking at the demand side. What do we do to stop people's hunger for disinformation and create their hunger for this kind kind of nuance to evaluation and analysis. Validation they want, right? So, now just to summarize a little bit, I think that we all agree that this kind of kind of chase, as fake news are extremely nocives in the sense that they prejudicam what is very expensive to democracy, that is the idea of market of ideas, that people have the duty to confront and look at the truth, even if it is by the means of the legal institution as a legal institution as a legal institution. I would say that it is a legal institution that amplifies the circulation of ideas. It is a kind of legal institution that allows to have a response in the context of the circulation of ideas. We will have a panel specific to debate as sanctions cabíveis, but I would like to bring here some, in fact, I have three questions. I will bring here, first, a question about a topic that didn't appear directly in our discussion, but that seems to be something interesting. A question here is from Tiago, director of the Institute of Brasilever and Religious He asks if in the opinion of the present here, neither the government nor the Supreme are in fact capable of distinguishing the truth and the truth. What is your opinion of you, panelists, about the companies of check-in, which have become very popular recently? They deserve some type of I think one of the tragedies for journalism that is happening with the ideas of, there people call chocadores de flatos. The chocadores de fatos have interests quite very nítidos, are financiados by, generally, by billionaires who disfarçam with Ongs. But what I think more – things boas, but in my life journalistic, I have several examples, for example, the report for which I was the most well-paid published in the the most value of that was published in the Estadão, I refused to tê-la publicada because the Estadão wanted to cut a question that I thought crucial about Israel. It was a interview with the first Prime Minister of the Líbano and the Estadão thought better to cut that question when I saw it and said what? 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 when I refused to he said that this question didn't enter. I said that my interview will not be published. With the Folha I also had a case in which my words were altereded by a editor who confessed that the order had come to . So, if I can see this in a journal that is talking the truth because I would think different from a agency that has interest commercial to start with what happened in the pandemic called consórcio of imprensa is a immoral journalistic that has not to combine versions of facts it is crucial that they compete with them competition between themselves to one try to verify o outro se existe unanimidade pode ter certeza não existe verdade é quase que uma contradição em si mas eu deixo outros falarem isso porque realmente quando se trata de agência de checagem de fatos para mim é chocadores de flatos mesmo vejam como seria pior veja a gente a gente está trocando de instituição então a instituição não é o governo a instituição é o judiciário instituição não é nem o governo nem o judiciário é uma determinada consórcio o que for então isso malversa o que é o debate em busca da verdade e se assumir os riscos e os custos de que o alcance da verdade às vezes leva tempo e às vezes leva discussões que podem derivar por caminhos que não sejam os melhores mas mais uma vez eu volto à questão dos fatos e opiniões imagine se a gente além de ter uma agência de checagem de fatos nós tivéssemos uma agência de checagem de opiniões que a opinião é falsa que a crítica é falsa que na verdade quando eu falei que aquele disco gravado por aquele músico era horrível na verdade o disco era ótimo a pergunta aprofunda o problema eu acredito que nós não podemos mudar de esfera trocar o judiciário por uma agência de checagem tende a ser pior inclusive mas que nós temos que aprofundar a tragédia e o livro da professora Nadine em termos de hate speech nos dá uma grande lição sobre isso são essas palavras-chave hate speech fake news descontextualização desinformação são palavras-chave que estão nos impedindo de aprofundar a análise e permitir que decisões absolutamente arbitrárias venham a prevalecer acho que este é o ponto que de fato precisa ser ressaltado vou fazer aqui uma pequena correção essa última pergunta foi de uma pessoa não identificada vou ler a pergunta aqui do do Tiago do IBDR agora o senhor não a Constituição proíbe o anonimato então um dos landmark decisions da Suprema Corte norte-americana é de que o poder judiciário não é censor da verdade o que de certa forma permite o direito à mentira seria um caso específico United States versus Álvares o que o Brasil pode aprender com essa decisão e eu queria trazer junto com essa pergunta a provocação um caso muito paradigmático da Corte Constitucional brasileira que contrasta bem com a visão norte-americana que é o caso Elvanger esse caso bastante interessante foi um livro que foi escrito alguns anos atrás por um um sujeito que ele negava o holocausto ele negava a existência do holocausto e o a Corte Constitucional brasileira entendeu que aquele livro na verdade por uma série de fundamentos jurídicos que alguns deles não tinham a ver diretamente com o tema da liberdade de expressão não deveria ser publicado e o interessante é que o efeito foi que o livro passou a ser muito mais procurado obviamente depois da decisão do que ele seria mas e aí nós temos um direito a mentira nessa perspectiva e o que o Brasil pode aprender com essa decisão professora que o And I will also say, not only do I agree with the Supreme Court that you have a right to lie, I also think you have the right to do so anonymously, so that's yet another debate. But in all seriousness, the Supreme Court in that case did say that if the lie were in a certain factual context that satisfied the emergency standard, it could be punished. So if, for example, the lie was intentional and it was directed to a particular individual intending that person to rely on it and it was about a material fact and that person relied on that misstated fact to his or her detriment, that is punishable fraud. But this law was written in such broad terms that it even outlawed lying in private conversation. What I found really fascinating about the opinion is it gave so many, you know, lie has such a negative connotation, but it gave so many examples of lies that are socially positive and beneficial. Everything from complimenting somebody on how they look or how they cook or to comforting somebody that, no, there's not a great danger that you have to be afraid of. But the basic point was that we have, when the lie is about a matter of public policy and public debate, harmful as it might be, even more harmful is giving the government the power to punish the lie. And it was in that context that the Supreme Court said we have no need in our democracy for Orwell's ministry of truth. We depend for truth on, it's not for the government to tell the people what's true, it's for the people to debate among themselves and tell the government what's true. If you allow me, I would say no right to lie, even because you have very large sectors, for example, in the judicial process, the lawyer doesn't have the right to lie. What I would say is that even every lie is illicit. And not every lie is illicit. Remember that very beautiful film, A Vida é Bela, that is the story of a lie. And we don't can, in the name of the truth, criminalize the human relations. Caso contrário, we were talking about this, Guilherme, before the beginning, we would have the same legal system engulfed by a moral system and very duvidable. If all lies were automatically criminalized, we wouldn't be in another field than the juridical system, which requires a type of limitation to the State. And here, we have here more four minutes, one last question. Is that the context of the elections, this is the question of Igor Matos, no Instituto Liberal? Is that, in the context of the election, in the context of the election, in the context of the election, would it be a competent, in the fact, the justiça electoral arbitrar what every candidate can publish on the social media? It seems that we already discussed a little bit about this, but this special context of the election, would it be a type of injunction more active than the TSE, as it was argumentated by the TSE, for example? I think it was something that a Nadine said that it is more dangerous, even though it is in the electoral period, this censure. Because the case of the laptop of Biden, which was completely eliminated from reality during the whole electoral process, and, as soon as the election was irreversible and the guy already was there in the presidency for a year, now he can talk about this? And it's also why that the issue of abortion was eliminated. Nobody wanted the right to answer there, because the Lula probably wouldn't want to esclare this position. He would prefer, obviously, that the thing was totally obliterated and placed below the carpet. I don't think that there is this emergency exception. There is one, just for example, I remember John Stuart Mill, in the second chapter of On Liberty, he has some interesting arguments about this thing about the mentira. He calls it a error. What is the role of the error? Because there is a certain sense in our society, if the error is wrong, why don't we take the error? If it is wrong, then it is wrong. If there is an erva-danian in the Gramado, we don't go and take the erva-danian in the Gramado. So why don't we take the error in this debate? And John Stuart Mill diz the following. First, because the error will eventually show the truth. This is a hypothesis. But even if it doesn't show the truth after the error, the error, in the end, tensioned the truth. It obliges the truth to go from a zone of comfort. This, for me, is extraordinary. For that the truth doesn't transform into what he calls a formulary. In the end, it doesn't transform into a dogma, or into a death morta, into a letter morta. What happened in Brazil? Exactly this. There was a professor in Brazil that made a question to the urnas eletrônicas, called Marco Sintra, the professor Marco Sintra. He didn't make an affirmation. He didn't say it wrong. He said, look, I think there's something wrong with some urnas there. So, he was censured. Why? Because the tribunal thought that it was fake news. One question turned into a fake news. This is my confidence, my ceticism. Toda a tradição da liberdade de expressão moderna nasce do ceticism. This ceticism in relation to power, the infalibility of power, etc., etc. So, our capacity to diagnosticar the truth, etc. So, let's say, I like this idea. Outra coisa que virou dogma, os temas da pandemia, eu me lembro que você não podia questionar máscara no Brasil. Só que, passaram meses, saíram estudos de universidades gabaritadas, sempre pesquisando que várias máscaras não tinham efeito. Máscara de papel, máscara... Só que, então, a verdade, você criticar a máscara era importante, porque obrigava as pessoas que usam máscara, defendem máscara, produzem máscara, a melhorar as máscaras, a explicar melhor as máscaras, ou fazer máscaras melhores, ou botar no mercado, ou tirar as máscaras ruins do mercado. O mesmo caso com as vacinas. Então, certo? Porque você suprimir o erro, você corre um grande risco de tornar a verdade um dogma. Esse é o ponto. E, para mim, isso vale muito mais ainda no momento eleitoral. Exatamente porque o debate se concentra ali. Então, agradeço muito a presença dos nossos painelistas e de todos que ficaram até agora no nosso debate. Eu acho que foi um painel excelente. Tiramos muitos insights, muitas conclusões muito relevantes para o tratamento e enfrentamento desse tema. Justo na última... Uh... Tipo... Next.